Olá pessoal, aqui é Thiago Simões. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que a gente consegue encontrar o nosso propósito de vida através do empreendedorismo. Eu resolvi fazer esse conteúdo, esse vídeo, me transformar em áudio depois também, pode estar assistindo um formato de vídeo, um formato de áudio, porque muitas pessoas acabam entrando em contato comigo, principalmente na questão do empreendedorismo digital, empreendedorismo online, e muitas me dizem que gostariam de começar a desenvolver algum tipo de negócio pela internet, mas não sabem como começar, não sabem às vezes como criar o seu próprio negócio, não sabem que tipo de produto promover, enfim, se você está trabalhando como afiliado, como se associar a pessoas ou a empresa para promover produtos como afiliados, até ter alguma noção de como que deve ser feito, mas ao meio de tantas informações que a gente tem hoje em dia, de tantos produtos, que tipo de produto você deve promover, que tipo de negócio você deve criar, então muitas pessoas acabam às vezes ficando com muitas coisas na cabeça, muita dificuldade, e acabam às vezes não dando o primeiro passo, enfim, começar realmente a fazer as coisas acontecer. E a dica que eu dou sempre para as pessoas é o seguinte, você precisa trabalhar em alguma coisa que você goste, porque muita gente me fala, ah, eu quero ganhar dinheiro online, Tiago, me ensina, e ela não entende que para você ganhar dinheiro online, ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro em qualquer negócio, você sempre tem que pensar de maneira empreendedora, eu já falei isso em diversos vídeos, em diversos artigos, enfim, em diversos palestras, já falei em seminários, que a gente sempre tem que pensar de forma empreendedora, a gente sempre tem que resolver as dores das pessoas, as dores do mercado, encontrar aquilo que as pessoas estão tendo dificuldade, oferecer uma solução para elas, e é assim que a gente é, a gente é pago, nós somos remunerados por causa disso, e é assim que se transformam em grandes negócios, grandes empreendimentos. Então, na verdade, o conteúdo que eu gostaria de dar hoje aqui, eu listei, eu estava fazendo um galipado em alguns ativos, em alguns livros que eu tenho aqui, eu queria dar algumas dicas para você, de como você pode encontrar a dificuldade, o propósito da sua vida, ao empreender, ao começar um negócio próprio, ou trabalhar como afiliado, ou montar um negócio tradicional, às vezes não, não pela internet, você quer montar um negócio de forma tradicional. Então, listei aqui, eu gostaria de passar para você, se você puder, tome nota, porque essas informações vão ser bastante importantes. E são coisas, realmente, bastante fundamentais, que se você não tiver concatenado com essas ideias, muitas vezes você pode começar um negócio qualquer, enfim, você não vai se sentir pleno, não vai se sentir realizado, você não vai conseguir ter tão grandes resultados como você poderia, se você... Seguir aquilo que eu vou falar aqui para você. Então, a primeira coisa que eu notei aqui, é, você precisa entender o que que é natural para você, o que você é bom naturalmente. Eu, por exemplo, se eu tiver que, enfim, ter um negócio de dança, por exemplo, eu vou passar fome, porque eu não tenho o menor jeito, eu não sou esquisitão, eu sou travadão, não é natural para mim. Eu admiro muito as pessoas que conseguem dançar. Eu olho aqui e falo, meu Deus, mas não é para mim, não é minha habilidade natural. Muitas vezes, as pessoas querem, por exemplo, aprender a cozinhar, mas não é a habilidade natural dela. Enfim, qualquer área que você olhar, você vai entender que tem pessoas que são boas naquilo, ou por esforço, então você não consegue sempre o esforço, mas realmente as pessoas que se esforçam é porque elas já têm um talento natural. Então, pode ser por idioma, pode ser por um instrumento musical, pode ser, enfim, no atendimento, você sabe resolver alguma coisa de uma forma que você gosta de fazer, é natural para você, você se sente bem fazendo aquilo. Então, comece a pensar nisso. Quando você quiser promover um produto, quando você quiser imaginar você tendo um negócio, que tipo de negócio seria? O que é natural para você? Anote isso num papel que você tem que começar daí. Eu acho que daí que você começa. Não adianta você querer promover alguma coisa ou criar um negócio, se você não estiver alinhado com essa questão da sua naturalidade. Segunda coisa, o que faz você perder a noção do tempo quando você está estudando? O que é aquilo que te dá aquela vontade? Você está estudando, está vendo, você participa de seminários, compra livros, compra cursos, e na hora que você vê o tempo está passando, é aquilo que você gosta muito, você gosta de fazer, você sente prazer naquilo que você está fazendo. É importante isso também. Se você trabalhar numa coisa, ah, eu fiquei sabendo que, sei lá, tal nicho dá muito dinheiro, mas eu não gosto, mas eu não prometo que dá dinheiro. Você não vai conseguir. É muito difícil. Existem pessoas que conseguem, mas, enfim, é. É muito difícil você conseguir fazer isso, porque ao longo da caminhada, muito provavelmente você vai desistir. Você não vai ter aquela tesão de fazer, aquela vontade de fazer. Você vai acabar perdendo no meio do caminho, porque é uma coisa que não te interessa. Às vezes você pode até se interessar, conforme você vai percorrendo. Mas é muito melhor você começar já com coisas que, enfim, fazem você perder noção do tempo. Você gosta daquilo e tem prazer em aprender aquilo lá. Então isso é muito importante. Anote aí. A outra coisa, o que é que faz você se sentir feliz, completo, satisfeito? Você tem aquela sensação de, poxa vida, é isso que eu quero fazer. Eu amo fazer isso. Eu gostaria muito de ajudar as outras pessoas com o meu conhecimento, com a minha expertise. Enfim, eu gostaria, sabe, eu me sinto feliz em fazer isso. Eu me sinto realmente bastante pleno e satisfeito. Então, o que é que você faz, ou já faz, ou tem alguma tendência, ou quando você era criança, ou quando, sabe, cada um de nós, a gente tem essa ligação com as nossas ações. A gente sabe o que faz a gente feliz. Tome a dizer, você não vai ser feliz se você trabalhar em alguma coisa que você não está alinhado com essa tua questão. Vou falar um pouquinho depois das coisas que eu anotei aqui sobre os nossos valores internos. Então, precisa estar alinhado aos valores internos para você se sentir feliz e, com certeza, você desempenhar um papel muito melhor quando você for criar o seu negócio. Outra coisa, o que faz você se sentir orgulhoso quando eu vou maçando, eu fiz aquilo, eu sei fazer isso, eu sou bom nisso. Eu sou muito bom, eu sei que eu posso ser um dos melhores na minha área. Isso, seja o que for. Você sabe tocar violão, você pode ensinar as pessoas a tocarem violão. Você sabe coisas de nutrição, você quer ensinar as pessoas a ter uma saúde melhor. Você sabe, enfim, você sabe pintar uma casa, você quer fazer um curso sobre isso, você quer criar uma empresa sobre isso. aquilo que você se sente orgulhoso, você sabe que você é realmente muito, muito bom, melhor do que a média das outras pessoas. Muita gente vai falar, ah, tchau, mas eu não sou bom em nada. Isso é mentira. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você gosta muito de fazer e você se sente orgulhoso disso. Você fala, poxa, isso aqui eu sei que eu sou bom. Pode ser qualquer coisa. Eu acho que, eu acho, não tenho certeza, o teu negócio, o teu empreendimento, a sua vida precisa estar moldada em volta disso. E a última coisa que eu notei aqui é exatamente sobre os nossos valores internos. Os valores internos são extremamente importantes. São coisas que você não tem como deixar, você não poderia fazer de outra maneira. Eu tenho alguns valores internos, por exemplo, dificilmente eu iria trabalhar num banco, porque eu não gosto daquilo. A gente vê que muitas vezes tem uma certa, enfim, os gerentes de banco, as pessoas que trabalham ali, muitos deles não estão realmente empenhados em ajudar as pessoas. Elas querem realmente ganhar dinheiro em cima e é uma coisa que eu não gosto. Tem certas coisas que eu não promoveria de maneira nenhuma. Eu não trabalharia em nicho, dependendo do nicho, de maneira alguma, porque isso não está dentro dos meus valores internos. Nada contra quem trabalha em banco, mas existem pessoas que realmente pisam muito na bola num ambiente que eu gosto. Eu estou dando um exemplo aqui. Questão de valores, coisa que você realmente nunca faria, nunca faria. E coisas que você realmente faria, coisas que estão alinhadas com esses valores internos seus. Você fala, poxa, isso é muito bacana, isso vai ajudar muita gente, então isso é uma coisa que bate com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho que é benéfico para as outras pessoas. A gente nunca deve esquecer que o empreendedorismo, os negócios, eles só vão ser sucesso se você conseguir ajudar um número grande de pessoas. Eu já fiz um vídeo a respeito disso. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que ajudar muitas pessoas. O nosso, o empreendedorismo, o mundo que a gente vive, tanto o empreendedorismo online como offline, ele só é movido porque a gente oferece alguma solução para o mercado, as pessoas estão passando por alguma dificuldade, seja qual for, eu quebrei o carro, eu vou ter uma retífica, vou tocar pneu, vou fazer alguma coisa, você promove uma solução para a pessoa. Então, se você alinhar todas essas coisas que eu listei aqui e começar a procurar por oportunidade, seja para promover um negócio, seja para promover algum produto, seja para um afiliado, seja para um produto seu, seja para um negócio offline, um negócio tradicional, eu acho que você precisa se centralizar em todos esses tópicos que eu passei aqui e com certeza vai ser muito mais fácil, vai ser muito natural para você começar o seu próprio negócio ou melhorar o negócio que você já tem e além de ser mais fácil, vai ser muito mais prazeroso. Eu não sei se você concorda ou se você não concorda com isso, você é muito de verdade mesmo de ver a sua opinião, se você tem mais alguma dica, alguma coisa, por favor, deixe seus comentários abaixo aqui do vídeo, tá bom? Eu sempre tenho o maior prazer em saber e ouvir mais a você, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, só sempre vai em contato comigo. Espero que você tenha gostado então. Um abraço para você, muito sucesso e até mais. Tchau, tchau.